Olá, hoje nós vamos falar sobre menopausa, síndrome do climatério, na verdade, né? A gente vai falar de todas essas alterações que acontecem no ciclo de virada hormonal da mulher e que fazem com que ela tenha uma piora na qualidade de vida, com uma série de sinais e sintomas que comprometem a existência da mulher, né? Uma série de sinais que muitas vezes, na grande maioria das vezes, são tratados de maneira sintomática, o que leva a uma intercorrência clínica muito grande. Então fique conosco, vamos estar aqui trabalhando com você sobre síndrome do climatério e as alterações que acontecem no corpo da mulher em função dessas involuções ovarianas e da redução na produção dos hormônios esteroidais sexuais. Então, vamos lá. Hidratar. 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 Algumas mulheres iniciam até um pouco mais tarde e o que a gente tem notado é que as mulheres estão iniciando cada vez mais cedo esse processo de transição hormonal. Claro, fruto da própria apresentação das células ovarianas a esse contexto epigenético da nossa vida atual, da nossa vida cotidiana e que tem tantos desafios para as nossas células resistirem a essas alterações funcionais. Então esse período que a gente chama de climatério na verdade ele inicia com essa involução ovariana e isso reflete na diminuição na produção dos hormônios sexuais femininos e em especial dois são os mais importantes nesse primeiro momento. A involução ovariana relacionada à diminuição na produção de estradiol, o 17-beta estradiol e um outro chamado inibina B que faz então esse processo de feedback negativo sobre o eixo hipotálamo hipófise gônadas nesse contexto do ovário. Então a redução gradual e progressiva e irreversível dos ovários na produção de estradiol inibina B faz com que o feedback negativo sobre o eixo hipotálamo hipófise adrenal comece a estimular o hipotálamo e a hipófise a produzir os seus respectivos hormônios na tentativa de melhorar a condição ovariana e estimular os ovários a manter o processo fisiológico de produção desses hormônios. Então o que de fato acontece é que nesse período que a gente chama então de climatério acontecem todas as alterações fisiológicas que acomete a mulher dentro desse contexto inclusive a ausência de menstruação, a última menstruação que a gente chama de menopausa. Então a menopausa na verdade ela é só uma das consequências sintomatológicas da evolução ovariana gerada ao longo do período que a gente chama de climatério. No entanto essa é uma condição fisiológica natural como a gente já mencionou que toda mulher acaba em algum momento apresentando essa evolução essa transição hormonal ela acaba acontecendo naturalmente. O que é tratável e o que é desejável é que essa transição aconteça com a menor sintomatologia possível para as mulheres porque como a gente vai mencionar daqui a pouquinho os sintomas são bastante agressivos assim quando a mulher apresenta as condições fisiopatológicas relacionadas a essas infoluções ovarianas. Então nesse contexto essa transição quando ela é muito agressiva em termos de sintomas a gente dá um contexto, dá um nome, denomina como síndrome do climatério. Então a síndrome do climatério climatério na verdade é uma exacerbação de todos esses sintomas que a mulher apresenta ao longo desse período do climatério e que faz a ocorrência e que resulta na ocorrência de todas essas alterações que a gente vai mencionar. Então o estradiol é responsável por uma gama gigantesca de ações no organismo da mulher e a que a gente tem então nesse processo de redução da capacidade ovariana de manutenção da produção e liberação de estradiol é o resultado clínico como consequência dessa diminuição progressiva que acontece no período do climatério. Antes de entrarmos nos sintomas relacionados ao climatério, a síndrome do climatério nós precisamos também relacionar que esse eixo é controlado, esse eixo de produção ovariana de estradiol ele é controlado a partir da atividade hipotalâmica. Então quando o hipotálamo recebe o estímulo periférico interno e ou externo ele inicia o processo de produção e liberação de um hormônio liberador de gonadotrofina. O GNRH por sua vez estimula a secreção hipotalâmica e hipofisária, então estimula a hipófise a produzir e liberar hormônios específicos que vão atuar sobre os ovários, perifericamente. Os dois principais são o FSH hormônio folículo estimulante e o LH que é o hormônio luteinizante. Esses dois hormônios então interagem sobre seus respectivos receptores ao nível dos ovários nas células da teca e na célula granulosa. E aí esses dois receptores estimulados eles desencadeiam uma sinalização celular dentro da região ovariana que é mediada pela via do AMP cíclico. Então os receptores de LH e FSH eles estão diretamente ligados a uma proteína G e que aumentam a atividade da adenilatociclase e cada um na sua composição estimula a captação de colesterol. O colesterol esse mesmo que está circulando aí que é levado até os ovários através de uma ligação com o LDL colesterol. Então o LDL conduz desde a absorção intestinal passando pelo fígado onde ele é conjugado com o LDL e o LDL então leva o colesterol até os ovários. Chegando lá com a ativação de LH e FSH receptores desses dois hormônios acontece o aumento da captação de colesterol a conversão do colesterol na via esteroidogênica para síntese de estradiol do 17 beta estradiol em especial. Então o que a gente precisa levar em consideração é que todo o processo processo de regulação da produção desse hormônio que é o estradiol que é o hormônio fim da cadeia do eixo hipotálamo hipófise ovário ele é dependente da atividade de ativação desses dois receptores LH e FSH. Muito bem quando a gente tem uma redução da produção de estradiol seguramente esse essa diminuição da produção de estradiol informa o hipotálamo de que de fato está com uma concentração muito baixa de estradiol perifericamente é uma sinalização química e que leva essa informação para o hipotálamo. Chega lá no hipotálamo o próprio nível baixo de estradiol é capaz de estimular percebido pelo organismo é capaz de ativar as regiões hipotalâmicas os núcleos hipotalâmicos específicos para ativação e aumento então da liberação de GNRH. Aí o GNRH sobe na tentativa de estimular a hipófise a aumentar também a sua produção de LH e FSH para que LH e FSH altos possam estimular o ovário a manter alto ou manter produzindo os níveis de estradiol suficientes para manter a fisiologia funcional da mulher muito bem acontece então que quando nós avaliamos aí os níveis hormonais nesse período de transição da mulher que ela já entra então nesse contexto de ocorrência de alguns sinais e sintomas ou mesmo preventivamente antes da ocorrência desses sinais a gente pode monitorar aí a partir dos 40 anos os níveis basais de GNRH porque se ele está aumentando é um sinal de que não existe uma produção adequada desse eixo e sobretudo a dosagem e identificação bioquímica de LH e FSH que durante o climatério o transcurso desse período de transição LH e FSH aumentam dramaticamente por quê porque o ovário aumenta sua a sua aumenta a diminuição não dá né diminui muito rapidamente a sua capacidade de produção com o estado senescente que ele embarca né nesse contexto das alterações no climatério então ele evolui diminui a produção para tentar repor esse processo LH e FSH são liberados em altas concentrações para ativar esses receptores periféricos ovarianos no entanto esse é um processo que acaba não resultando em uma em uma resposta muito positiva na produção de estradiol o que faz com que o LH e FSH continuem ativos e atuando em outros receptores periféricos também e aí nesses primeiros sintomas relacionados ao climatério a gente relacionado a esse aumento de LH e FSH aumento da temperatura das ondas de calor né aumento da temperatura basal corporal aqueles aquelas aqueles períodos de sudorese profusa é a irritação que aumenta claro que o estradiol a ausência dele acaba levando essa informação para ativação hipotalâmica né e quando a gente ativa o hipotálamo a partir dessa percepção periférica da diminuição de estradiol a gente estimula o hipotálamo lembra que o hipotálamo ele é uma uma entidade controladora de vários vários sistemas os sistemas endócrinos então a gente vai ter aí ativação do eixo hipotálamo hipófise ovário mas também hipotálamo hipófise adrenal e hipotálamo hipófise tireoide esses três eixos que na verdade trabalha um conjunto né para que haja uma um aumento na produção de energia celular basal é como no caso da tireoide que produz o T3 T4 e T3 fundamentalmente o T3 é mitocondriogênico aumenta a capacidade energética de energia o cortisol do eixo hipotálamo hipófise adrenal que aumenta o metabolismo basal das das células e dá mais energia para o organismo os componentes sexuais em especial estradiol que faz uma mobilização para aumento da expressão de proteínas também pela resposta estrogênica né aumento aumento de proteínas musculares aumento da neurotransmissão melhora dos processos cognitivos todos esses processos então com a chegada do quadro do climatério com essa evolução progressiva do ovário acaba reduzindo a sua capacidade funcional e a gente tem uma um prejuízo adicional aí nas características de atividade desse receptor perifericamente né então isso significa que durante esse período do climatério a gente vai encontrar como sintomas principais na mulher associados a essa redução dos níveis de estradiol né um processo de falência ou fadiga adrenal porque existe uma tentativa uma mobilização da adrenal adrenal para que ela possa suplantar contribuindo com a produção de hormônios esteroidais estrogênicos né para que ela possa assumir parte do papel que o ovário está fazendo então existe um processo de ativação persistente do eixo hipotálamo hipófise adrenal para compensar aí a produção de estradiol de 17 beta-estradiol perifericamente só que isso acaba levando ao quadro de fadiga crônica adrenal bom então existe uma involução também dos níveis de cortisol periférico uma hipocortisol hipocortisolismo essa redução de cortisol associada à redução do estradiol faz com que a mulher entre no processo de de fadiga muscular fadiga mental então ela perde energia corporal ela diminui a sua capacidade de mobilização energética metabólica ela a diminui a sua capacidade de neurotransmissão claro porque também diminui o manancial energético disponível lá o nível do sistema nervoso central então diminui a neurotransmissão e se diminui a neurotransmissão excitatória noradrenalina e serotonina sobretudo a gente a gente mulher né esse nesse caso as mulheres entram nunca um quadro de depressão e que muitas vezes dependendo da sensibilidade do sistema fisiológico da mulher pode ser bastante bastante comprometedor em termos de qualidade de vida então nesse contexto é em que muitas mulheres procuram auxílio dos medicamentos antidepressivos estando né nesse período é de climatério e isso faz com que nós tenhamos aqui o uso é um inadvertido ou inapropriado dos antidepressivos porque bastaria que resolvêssemos o problema de ativação estrogênica para diminuir os sintomas relacionados à depressão mas normalmente não é isso que acontece as pessoas entram as mulheres entram no quadro depressivo e aí consultam um especialista ativação obviamente nos quadros de depressão e acabam usando os medicamentos antidepressivos aí a tesvenlafaxina, venlafaxina, fluxetina, paroxetina e aí isso acaba gerando então uso inadvertido inadequado né melhora a neurotransmissão serotoninérgica porque inibe a recaptação de serotonina sim mas não é a origem do problema não é a falta de serotonina é a falta na verdade de estradiol e falta de energia para o neurônio manter o processo fisiológico de neurotransmissão então se resolvêssemos esse processo de ativação estrogênica seguramente não precisaríamos entrar com o antidepressivo da mesma maneira o estradiol ele é responsável pela mobilização e pela diferenciação dos adipócitos aumenta aumenta a capacidade dos adipócitos porque diminui o metabolismo basal através do processo de hipocortisolismo isso faz com que tenha um aumento progressivo também do acúmulo de tecido adipoide esse tecido adiposo hipertrofiado uma hipertrofia desses adipócitos faz com que tenha obesidade e especialmente o depósito de gorduras na região abdominal então na região abdominal onde existem a grande maioria dos nossos órgãos né e a gente vai ter aí fígado um fígado que tem uma gordura um tecido adiposo sobre ele entra seguramente no processo de aumento da atividade é oxidar de oxidação oxidativa né e o processo de esteatose de esteatose gordurosa porque há um depósito de gorduras sobre o fígado também acontece um depósito depósito sobre a sobre os rins depósito de adipócitos hipertrofiados sobre os rins reduz a sua capacidade de perfusão e a diminuição da perfusão renal faz com que haja a liberação de renina e a renina vai fazer todo um processo de aumento da atividade pressória através da conversão de angiotensinogênio produzido lá no fígado em angiotensina 1 então a renina faz esse processo de clivagem enzimática e faz a produção de angiotensina 1 angiotensina 1 que passa pela via de circulação pulmonar e é convertida em angiotensina 2 e aí angiotensina 2 tem um efeito pressório gigantesco né aumenta a absorção de água faz vasoconstrição periférica faz aumento da atividade simpática com aumento da liberação de noradrenalina ao nível do coração o que aumenta a força e a frequência cardíaca o que que a gente está dizendo com isso que mulheres no climatério que tem uma mobilização de gordura abdominal na grande maioria das vezes desencadeiam picos pressórios e aí faz o que essa mulher que ela vai procurar um cardiologista porque tá com a pressão alta e aí a pressão alta é tratado com anti hipertensivos os anti hipertensivos captopril inibe lá a enzima conversora de angiotensina diminui a conversão de angiotensina 1 e angiotensina 2 legal esse é o efeito farmacológico dele eu estudei isso durante toda a minha vida era farmacologia clássica né tem uma enzima envolvida no processo a gente faz o medicamento para inibir aquela enzima para inibir aquela enzima durante toda a minha vida de farmacologista eu fiz isso até descobrir a integrativa e aí a gente busca as origens as causas dos problemas e começa a perceber que puxa vida eu tava fazendo muita coisa que não precisava né tava usando muito medicamento que ele não precisava losartana para tratar hipertensão claro porque inibe receptor de AT1 o receptor AT1 da angiotensina 2 então diminui a vasoconstrição diminui a recaptação de sódio a reabsorção de água nos túbulos renais reduz a ativação periférica central do sistema simpático lá da angiotensina 2 inibe esse processo claro que inibe farmacologicamente perfeito eu próprio ficaria muito surpreso se não funcionasse angiotensina 2 inibidores de angiotensina 2 mas será que é esse o caso nessa paciente com climatério será que não teríamos um efeito de resolução muito mais eficiente se repuséssemos uma atividade estrogênica porque daí a gente mobiliza gordura aumentar a metabolização dos triglicerídeos de dentro dos adipócitos e a gente mobiliza o ácido graxo para a corrente sanguínea aumenta a beta oxidação e foi-se foi-se é boa né foi-se aquele negócio que que corta 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 mato né mas acabaram-se as crises hipertensivas porque reduz a mobiliza o ácido graxo de dentro do adipócito diminui a hipertrofia aumenta a perfusão renal diminui a produção de renina estamos atuando integrativamente nas causas do problema e não paliativamente tamponando os efeitos que essa causa gera porque a gente tem sintomas relacionados a esse contexto da mesma forma nós temos o aumento do risco cardiovascular né olha que interessante aumento do risco cardiovascular nas mulheres no climatério então a gente se tem o risco cardiovascular tem que entrar com anticoagulante com trombolíticos ou com medicamentos que diminuam a possibilidade de formação de placa de ateroma legal sem dúvida que isso funciona e é o mecanismo farmacológico dos dos anticoagulantes dos trombolíticos e isso é a farmacologia clássica convencional no entanto o que a gente sabe é que a origem a causa pela qual esse processo opa tá chegando uma agulha benta aqui gente a dona maria minha sogra obrigada dona maria essa água é realmente venta foi vencida e agora vai fazer parte da minha vida olha só que interessante quando eu consumo a água venta o meu corpo fica vento é isso mesmo e abençoada água então que a gente tá dizendo é que se eu tenho uma um olhar integrativo e pode atuar na causa na origem dessas doenças porque farmacologicamente eu sei mas eu queria só chamá-los para reflexão porque que a gente vai continuar tratando os sintomas utilizando polimedicamentos porque a mulher no climatério vai ter depressão mas vai ter ansiedade vai ter picos de ansiedade noturno então vou ter que usar um benzo diazepínico ela tem depressão então vou ter que usar um antidepressivo então vou dar fluxetina vou dar benzo diazepínicos o diazepam o clor diazepam o clor diazepóxido eu vou ter um pico pressório então vou entrar com um antipertensivo captopril mais uma losartana eu vou ter que vou ter obesidade então eu vou entrar com um termogênico para estimular termogênese vou fazer massagem vou consumir elementos que são termogênicos eu vou ter um risco aumentado de doença cardiovascular puxa vida então eu vou entrar já com preventivo com anticoagulante com um processo de inibição da formação de placas de ateroma cara se eu consigo regular atividade estrogênica nessa paciente eu consigo melhorar todos esses sintomas sem utilizar todo esse arsenal terapêutico que está disponível é ruim a farmacologia não a farmacologia é ótima as drogas que são utilizadas usando mecanismos farmacológicos sensacional eu trabalhei nisso muitos anos mas não é a saída não é a solução por quê porque a gente vai criar uma dependência da utilização desses medicamentos a gente vai medicalizar a paciente durante todo o resto da sua vida para que se eu consigo regulando o sistema estrogênico garantir a funcionalidade desse sistema ainda que o nosso organismo no caso da mulher não produza mais estradiol eu consigo regular utilizando protocolos integrativos e com isso manter a saúde dessa paciente sem utilização desses medicamentos não é necessário não é necessário porque a gente tem opções de melhora da qualidade de vida da paciente utilizando estratégias independentes da farmacologia convencional então nós temos aí voltando lá na formação de placas de ateroma né porque que isso acontece lembram que eu falei que o estradiol era responsável pela manutenção da integridade e distribuição no tecido adipoide para o tecido subcutâneo e na ausência de estradiol a gente tem uma mobilização de de gordura para aumentar os tecidos adipoides intra-abdominais com hipertrofia desses adipócitos com aumento da atividade é de inflamação subclínica persistente derivada desse quadro de hipertrofia dos adipócitos e nesse contexto a deposição de gordura sobre o fígado sobre o tecido adipoide sobre o fígado aumenta como eu lhes disse a o estresse oxidativo o estresse oxidativo dessas das células hepáticas o que significa que para compensar o processo de diminuição na produção do estradiol o nosso organismo sinaliza para o sistema nervoso que para o corpo central coma mais gordura rica em colesterol e a gente aumenta o consumo de moléculas energéticas a base de colesterol ésteres de colesterol sobretudo e o colesterol então tende a aumentar na corrente sanguínea que a gente vai ter nesse período de transição hormonal porque é o precursor de toda a síntese da cadeia de produção dos hormônios estradiol e progesterona testosterona todo esse contexto depende da formação e da absorção de colesterol tanto é importante que se na gente não consome colesterol se não tivéssemos nada de colesterol na nossa dieta ainda assim o nosso fígado daria jeito de produzir colesterol interno neocolesterol para servir de substrato para a síntese dos nossos hormônios esteroidais porque eles são hormônios indispensáveis para nossa vida e nesse contexto então no quadro de involução do estradiol involução ovariana com diminuição do estradiol o que acontece nós temos hipercolesterolemia na grande maioria das mulheres hipercolesterolemia e associado claro a uma hipertrigliceridemia os dois lipídios aumentados faz com que nós tenhamos um risco cardiovascular aumentado por quê por causa do colesterol não necessariamente por causa da deposição de gordura sobre o fígado e que aumenta o estresse oxidativo e converte o LDL colesterol agora numa forma oxidada de colesterol de transporte de colesterol aí sim a origem do problema a origem do problema então está na fisiologia estressora do hepatócito que sob essas condições de depósito de gordura diminui a sua capacidade de perfusão é de sangue então o adipós o hepatócito trabalha em condições de baixa oxigenação que leva a produção de estresse oxidativo estresse oxidativo porque aumenta muito a necessidade de produção energética ao nível das das mitocôndrias e aí isso gera um trabalho inadequado uma perda funcional da capacidade de regular a síntese de ATP que leva a produção de radicais superóxido radical superóxido no mesmo lugar em que está sendo produzido o LDL colesterol que vai se ligar aí para ser transportado através da corrente sanguínea até o ovário e os outros locais de síntese esteroidogênica seguramente um LDL oxidado de fábrica é aquele LDL que já cai na corrente sanguínea como um lipoperóxido e aí ele começa a se ligar dentro das estruturas vasculares no endotélio vascular causando uma lesão oxidativa do endotélio vascular e essa lesão oxidativa do endotélio vascular faz com que nós tenhamos uma formação de um quadro inflamatório local sempre que existe uma destruição celular nós temos aí um comprometimento funcional com liberação de mediadores mediadores inflamatórios e um recrutamento de células de defesa leucócitos migram então para esse local principalmente neutrófilos no primeiro momento neutrófilos no primeiro momento e macrófagos no segundo momento e olha o que acontece quando os neutrófilos são recrutados para esse local em que o LDL oxidado destruiu o endotélio vascular acontece um processo inflamatório local e essa inflamação local ela reflete num processo de destruição do endotélio é muito associado com um prejuízo também local da própria parede da adventícia da própria matriz do leito vascular arterial e essa lesão arterial ela imediatamente é reconhecida como um ponto neurálgico que pode romper a artéria o que é que o organismo faz? ele gera um tecido cicatricial sobre essa lesão e deixa dentro dela restos lipídicos LDL oxidado colesterol oxidado restos de células de defesa que ficam alojadas ali cálcio porque libera um monte de cálcio da destruição das células dos retículos que são estoques reguladores de cálcio quando destrói a célula destrói e libera cálcio para o ambiente então calcifica esse local agora vejam um orifício vascular que agora é obstruído pelo processo de cicatrização dessas formações de placas essas placas de ateroma e claro daí diminui o fluxo sanguíneo do órgão que é irrigado por esse vaso onde aconteceu a formação da placa de ateroma significa o que? que se nós temos um processo inflamatório ateromatoso o órgão que receberia um fluxo de sangue para sua funcionalidade acaba perdendo capacidade de oxigenação e de nutrição e entra no processo de falência falência ou necrose necrose ou apoptose se é uma necrose a célula destrói explode e aí a gente tem um quadro inflamatório adicional associado a esse processo em alguns casos nós temos uma indução de apoptose uma morte celular programada pela falta de oxigenação que induz então uma parada da atividade mitocondrial reconhecida pela célula como um prejuízo que é irreversível se não tem mitocôndria não tem energia se não tem energia não tem funcionalidade e aí a célula involui entra no quadro de apoptose só que esse quadro de apoptose para ele poder ser efetivo quando geram corpos apoptóticos são recrutados macrófagos para o processo de limpeza desse tecido e aí a gente faz uma ativação macrofágica e leva a uma condição de produção de mediadores inflamatórios porque o macrófago ativado pelo consumo desses corpos apoptóticos ele libera ou ativa a óxido nítrico sintase induzida dentro desses macrófagos que produz óxido nítrico o óxido nítrico que vai produzir um efeito vasodilatador aumentando então o processo de migração de mais células de defesa para esse ambiente de novo aqui uma inflamação pós apoptose e o fato é que inflamação é sempre um quadro que aumenta aumenta o estresse oxidativo local então inflamação e oxidação sempre vão estar juntos no mesmo no mesmo na mesma sequência fisiopatológica né na nossa geração de enfermidades de doenças e aí nesse contexto se esse vaso que está sendo obstruído é o coração infarto agudo do miocárdio se é um vaso que leva o sangue para o sistema nervoso central a gente tem um acidente vascular cerebral se é um vaso que leva para a periferia para os órgãos inferiores para os membros inferiores a gente vai ter uma trombose pode ter uma trombose venosa e aí tem todo um prejuízo adicional vejam então que tudo isso poderia ser evitado como? restabelecendo o padrão fisiológico estrogênico durante esse período de transição da mulher e é óbvio tem algumas estratégias às vezes alguns colegas os colegas que a gente tem fazem reposição de hormônios bioidênticos é uma estratégia pegam lá os níveis hormonais que a pessoa tinha que a mulher tinha antes de entrar no período climatério e repõe isso de maneira fisiológica funciona? funciona e faz claro uma atividade dos processos de ligação direta no receptor mas fundamentalmente de maneira integrativa é muito mais lógico para a gente utilizar agonistas parciais como os contidos dentro da estrutura vegetal das plantas medicinais como componentes químicos que fazem a regulação desse processo de maneira muito mais inteligente porque eu diria inteligente porque ele tem múltiplas ações múltiplos efeitos sobre o organismo que são benéficos então a gente tem plantas que regulam por exemplo a atividade estrogênica e que tem um efeito antioxidante um efeito anti-inflamatório podem regular o processo do trânsito intestinal do trato gastrointestinal podem ter um efeito trombolítico um efeito adaptógeno de melhoria da qualidade energética e por isso a gente sempre opta na integrativa pela utilização primeiro em primeira escolha pela regulação fisiológica com o uso das plantas medicinais e com a suplementação de oligoelementos magnésio, cálcio, zinco, ferro, cobre, manganês, selênio todos esses oligoelementos equilibrados para que a própria célula possa voltar a ter um papel fundamental no contexto fisiológico da mulher nós temos também a necessidade de integrar aí nos protocolos integrativos a suplementação vitamínica sem dúvida claro que sim porque a suplementação vitamínica garante que a gente tenha uma constituição bioquímica adequada para a célula e essa constituição bioquímica se reflete em uma melhor performance da fisiologia celular e aí precisa de elementos de vitamina D por exemplo em níveis basais muito altos para repor mesmo e produzir uma melhora clínica significativa na paciente e aí que a gente fala de altos mesmo é acima de 70 no climatério 70 é um basal para a mulher no climatério de vitamina D a vitamina D sempre associada a K2 por quê? porque a gente tem uma a diminuição na produção de estradiol também compromete a relação osteoblasto-osteoclasto aumentando a atividade dos osteoclastos sempre que diminui a concentração basal de estradiol significa que tem uma fragilidade óssea tem um consumo de cálcio da matriz óssea então precisamos repor cálcio através também da absorção de cálcio estimulada pela vitamina D mas a vitamina D não faz só isso ela aumenta a capacidade de expressão da tirosina hidroxilase e da triptofano hidroxilase lá no sistema nervoso central e aí sabe o que acontece? aumenta a produção de serotonina e noradrenalina e aí diminui os quadros de prejuízos comportamentais depressores associados ao climatério então vitamina D é fundamental fundamental para o protocolo integrativo no climatério e a gente precisa de vitamina B12 as do complexo B como um todo a B3, a B6, a B9, a B12 todas são muito importantes nesse processo de tratamento da paciente no climatério por quê? porque a gente consegue reestabelecer aí o padrão de respostas bioquímicas tanto ao nível mitocondrial porque essas vitaminas elas são cofatores importantes na produção dos mediadores da cadeia respiratória mas também porque elas participam lá no sistema nervoso central como co-transmissores como estimuladores na síntese das enzimas e dos neurotransmissores só para vocês terem uma ideia a conversão por exemplo de glutamato que é estimulatório em GABA que é inibitório que regula as nossas atividades ansiogênicas então a ativação do GABA é importante nesse período do climatério o sistema GABA-érgico é importante e essa regulação da conversão glutamato em GABA ela só acontece na presença de vitamina B6 sem vitamina B6 a regulação, ou seja, a transformação bioquímica de glutamato excitatório ansiogênico em GABA inibitório o controlador da atividade excitatória central não acontece então precisa repor B6 para melhorar os picos de ansiedade da paciente adianta dar um benzodiazepínico? ou faz o efeito mas cria dependência mas gera hepatotoxicidade gera efeito renal gera comprometimento da qualidade de vida da mulher por um processo de sedação não é muito mais lógico fisiologicamente a lógica fisiológica não é muito mais lógico fazer aí o processo de regulação do processo fisiológico dar condições para o organismo ele próprio produzir os seus mecanismos como ele sempre vinha produzindo dando as condições bioquímicas necessárias para que a paciente possa recuperar a sua fisiologia normal é o lógico da integrativa e a gente por ser tão lógico por ser tão óbvio acaba sendo na grande maioria das vezes negligenciado para que que eu vou fazer o mais fácil se eu posso fazer o caminho mais difícil se eu posso entrar com um antidepressivo que vai dar hepatotoxicidade depois vai dar um quadro inflamatório diminui a absorção de nutrientes gera uma subnutrição celular e isso acaba com o funcionamento do corpo da mulher e aí eu gera um monte de outras comorbidades que vão precisar também de medicamentos e a gente aumenta a medicalização dessa paciente se o objetivo for realmente medicalizar e promover um aumento do ganho para os acionistas da indústria farmacêutica perfeito cara tá no caminho certo agora se o objetivo é melhorar a qualidade de vida do paciente se é pensar no paciente na qualidade com que ele vai viver depois do início do tratamento com você que é profissional da saúde eu repensaria suas condutas para pensar fisiologicamente pensar integrativamente estabelecer mecanismos e protocolos que já são validados no mundo inteiro mas que no Brasil a gente ainda tem tantos entraves né entraves de formação porque a gente não foi ensinado a pensar o paciente de uma maneira integral né quem foi aí da dos profissionais da saúde que estão na sala que recebeu a sua formação ao nível de faculdade com todo o conhecimento para olhar o paciente de maneira holística perceber as alterações de uma maneira contextualizada ou foi treinado para reconhecer sintoma o paciente está com uma dor está com uma dor? o que é que eu vou fazer? eu vou dar um analgésico? claro cara o paciente está com todos os quadros de depressão pensamentos mórbidos falta de interação social restrição do consumo de alimentos aumento da sonolência isolamento social quadro depressivo clássico o que é que eu faço? dou um antidepressivo e daí eu resgato tudo isso por que o antidepressivo? ah porque o antidepressivo inibe a recaptação de serotonina farmacologia lógica pura muito legal mas não resolve mas não resolve de maneira persistente por que que o paciente está com depressão? por que que o paciente está com dor? será que não é mais óbvio né? parecia mais óbvio quando a gente começou a estudar e a gente confirmou que realmente é o óbvio que funciona eu atuar no centro no ponto necrálgico da origem do problema é muito mais resolutivo e aí o paciente seguramente terá uma melhor qualidade de vida e o seu trabalho como profissional da saúde passa a ser reconhecido no consultório quando a gente começa a tratar o paciente o professor não vai dar nenhum medicamento para nós para a gente né? não trata com medicamento como assim né? trata com com suplemento com oligoelementos com fitoterápicos com planta medicinal e funciona? cara isso é o que a gente mais escuta e quando eles começam a ver os resultados aí sim aí a gente nada de braçada né? porque seguramente o resultado vem e vem com uma qualidade impecável e uma ausência dos sintomas que o levaram a procurar ajuda clínica de maneira muito grande muito persistente muito prolongada né? especialmente porque no momento em que você começa a estabelecer uma relação de confiança com seu paciente e você propõe a ele um programa de saúde não mais um tratamento sintomático da queixa dele não vai tratar isso? claro que vai vai melhorar disso? seguramente vai mas faz uma proposição uma um programa de saúde e que envolva não só o tratamento dos sintomas mas que envolva as origens do processo fisiopatológico que envolva a sua relação enquanto paciente com o seu meio ambiente meio ambiente social meio ambiente laboral meio ambiente relacional o seu meio ambiente fisiológico mesmo onde ele habita o seu meio ambiente natural é ali no seu entorno que deve ser levado em consideração saúde integrativa é isso é voltar às origens voltar à percepção clínica que a gente tinha nos médicos lá do início do século aquela curiosidade por quê? o porquê que isso está acontecendo e como eu posso melhorar a qualidade de vida desse paciente resgate da informação e integração dos conhecimentos isso é fantástico e por isso a gente chama de saúde integrativa porque integra todos os todos os sistemas integra todas as características apresentadas pelo paciente dentro de um processo de restauro da fisiologia usando suplementos usando oligoelementos usando fitoterápicos para restabelecer o padrão funcional sem dúvida era isso por hoje pessoal passei até 10 minutos da nossa previsão era 40 minutos estamos 50 mas quando a gente fala do que gosta e quando a gente percebe que é importante realmente fazer essa transição nos profissionais da saúde e que isso vai resultar seguramente vai refletir seguramente uma nova uma nova uma nova contextualização de saúde uma nova ordem para a saúde mundial e isso faz a transição faz seguramente a diferença e com a ajuda de vocês que estão aqui e que são os curiosos né que são esses que seguramente hoje a gente está em 8 na sala tivemos em 10 tivemos em 12 não importa o número nós somos fermento e o fermento na massa ele cresce e transforma transforma e é isso que vocês serão nós todos seremos seguramente com a luz divina nos guiando e transformando a água comum numa água benta para que a gente possa também ser santo por dentro grande beijo no coração de todos vocês fiquem com Deus e até a nossa próxima live até lá e aí e aí